Hoje vamos fazer essa bebida deliciosa com sabor de quero mais e eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa receita. Bora lá? Para a receita vamos usar 100 ml de leite, 2 cubos de gelo de leite, 1 colher de café de matcha e 1 colher de sopa de mel. No liquidificador coloque o cubo de gelo de leite, o leite, o mel e o matcha. E é só bater por 30 segundos. E ficou pronto! Se você ainda não experimentou essa receita, faça porque é muito gostoso. Receitinha simples, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo, fique com Deus e até o próximo!